Então olha só, Salomão aqui falando a respeito do relacionamento do marido com a sua esposa e ele diz assim no verso 18 de provérbio 6 Bendito seja o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade Olha só Como a serva amorosa e gazela graciosa sacia em ti os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor seja atraído eternamente Olha só meu irmão Salomão está dizendo aproveita com a mulher da tua mocidade se satisfaz com a tua mulher da tua mocidade, com a tua esposa se alegra com ela, se deleita com ela tenha prazer com ela meu irmão tenha prazer com a sua esposa, tenha deleite com ela meu irmão em nome de Jesus agora meu irmão eu fico triste, mas triste mesmo entra aqui um conselho bíblico e eu fico triste com o que muitos pastores criaram meu irmão e colocaram na mente do povo e olha que isso agora passa aí meu irmão é dar trabalho pra sair que ai que no ato sexual não pode isso, não pode aquilo só pode aquela velha posição tradicional não pode passar disso, não pode beijar, não pode tocar meu irmão Salomão está dizendo aqui, o sábio Salomão um homem experiente porque vida sexual meu irmão requer experiência eu digo a você, faça amor com a sua esposa, com o seu marido meu irmão, aprendendo não um sexo irracional que se lança assim não, mas aprendendo aprendendo aonde se toca pra ter prazer onde se beija pra ter prazer o momento certo de beijar, o momento certo de tocar onde tocar, como tocar aprende isso Salomão está dizendo se deleita, tenha prazer vá na pousada, vá no hotel tenha momentos especiais com a sua esposa com o seu marido se deleite meu irmão se deleite tenha prazer como mulher da tua humildade se alegra com ela agora como é que você vai ter prazer meu irmão se os religiosos, hipócritas que pregam a teologia do medo pra prender você ali dando o dismo pra ele dando dinheiro pra eles fazendo votos e sacrifícios desgraçando o teu casamento desgraçando o teu casamento deixando teu marido insatisfeito deixando tua mulher insatisfeita porque não pode isso não pode aquilo porque isso é pecado, aquilo outro tem gente que aprendeu até meu irmão que não pode fazer sexo no claro não pode ver a mulher nua não pode ver o marido nua que conversa é essa meu irmão aí o coitado tá lá com a luz apagada fazendo amor porque acha que é pecado e achando que tá numa santidade mais medona do mundo meu irmão para com isso para com essa com essa bobagem com essa meninice meu irmão para com isso eu já falei vida sexual do casal é carne é carne é desejo é sentimento meu irmão não tem nada de espiritual ali tem espiritual porque são dois crentes um homem e uma mulher de Deus é espiritual porque nós somos espirituais mas o ato sexual a vida sexual envolve carne desejo vontade prazer sentimento meu irmão e isso não se resolve apenas com oração que é o principal que é um dos principais pilares da vida do crente mas só oração não resolve tem que ter oração e tem que ter as mudanças necessárias tem que haver os ajustes necessários meu irmão aí eu fico preocupado com irmãos que estão com a mente cauterizada com a mente cauterizada aprisionada manipuladas bitoladas a esse tipo de doutrina tá um grande erro mesmo um grande erro inclusive eu olho pra história da igreja e comparo um pouco a história da igreja com aquilo que Paulo ensinou e eu vi Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 15 no verso 3 e verso 4 e o 5 Paulo dizendo que o marido não deve privar a sua esposa a esposa não deve privar o seu marido do ato sexual a não ser que os dois concordem por algum tempo mas depois volte a se unir porque a incontinência o inimigo satanás pode se aproveitar pra tentar você então Paulo tá dizendo que vocês tem ele diz que a mulher não tem mais prazer sobre o seu corpo mas o marido quem tem e o marido não tem mais prazer sobre o seu corpo mas a esposa é quem tem e que ele está dizendo aqui que o ato sexual pode de tudo lá dentro desde que haja acordo entre os dois tá o que não pode é algum querer fazer uma coisa que o outro não queira mas se há acordo entre os dois pode sim e não é pecado ali tá o importante é os dois na sua intimidade lá no seu quadro na intimidade meu irmão os dois sem prestar sair por aí falando nada mas os dois na sua intimidade se deleitarem se alegrarem meu irmão e como ele diz aqui alegre-te como a mulher tomou cidade tá aí ficam pregando essas coisas aí tá destruindo os lares os casamentos que hoje os casais a maioria dos casais que tem casa, trabalho, igreja casa, trabalho, igreja aí eles não ensinam o povo a ir numa pousada a tirar um final de semana com a esposa a ter uma noite de mel com a esposa ou fazer um passeio com a família por quê? porque se eles ensinar que o marido tem que levar a esposa numa pousada que o marido tem que sair com a sua esposa pra algum lugar ter uma lua de mel aqui e lá sei lá uma vez no ano ou duas vezes no ano nas férias ir numa pousada ir num local com a esposa ter aquele momento ali os dois aquele momento ali bom, alegre e fora mesmo do cotidiano na semana que eu lá quando puder ir num cinema ir na praia tomar água de coco andarem junto ali namorar e os pastores não ensinam isso por quê? porque se eles ensinar isso pro povo aí o povo vai gastar o dinheiro que era pra dar de dízimo se eles ensinar isso pro povo o povo vai gastar o dinheiro que era pra dar de oferta se eles ensinar se eles ensinar isso pro povo o povo vai gastar o dinheiro que é pra dar o sacrifício lá que é pra pagar o voto aí se eles ensinar isso pro povo o povo vai sair aí os irmãos vão com seus suas famílias vão passear vão numa praia vão numa pousada vão tirar um final de semana pra sair junto aí vão vão gastar o dinheiro que era pra poder dar lá na igreja aí por isso que eles não ensinam porque eles não estão preocupados meu irmão com o teu bem-estar eles não estão preocupados com a tua felicidade com a tua satisfação com o teu prazer com a tua vida meu irmão com o teu cônjuge com o teu marido com a tua esposa com o teu bem-estar com a tua família não meu irmão por isso que eles não ensinam isso porque isso você vai prezar gastar e se você gastar vai ter pouco dinheiro pra dar pra eles meu irmão e você tem que acordar a tua família é prioridade meu irmão só quem tá acima da tua esposa é Deus só quem tá acima do teu marido é Deus só quem tá acima dos teus filhos é Deus você tem que amar a Deus acima do teu marido acima da tua esposa acima dos teus filhos mas a tua família vem em segundo meu irmão não é a igreja não não é a igreja não é Deus é Deus que vem em segundo lugar aliás é a sua família que vem em segundo Deus em primeiro o teu amor a tua obediência o teu serviço pra Deus mas o teu temor a Deus tua obediência a Deus a tua busca a Deus a tua vida de comunhão com oração independente de estar dentro de um prédio de um galpão meu irmão não 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 a nossa vida diária com Deus essa é a primeira o nosso temor o nosso amor a nossa entrega a nossa vida de oração isso é o primeiro meu irmão mas em segundo vem a família e família meu irmão família envolve sabe o que envolve é é estarem juntos fazer culto juntos em casa orarem juntos em casa também se divertirem juntos entretenimento mas os pastores não é pecado é pecado é pecado pecado sabe por quê pecado porque você vai ter que gastar dinheiro pra ir no cinema aí se você gasta o dinheiro pra ir no cinema vai no cinema gasta ali 100 reais aquele 100 reais o pastor ah se eu disser pros irmãos que ele pode ir no cinema esses 100 reais que eles vão gastar lá eles não vão dar aqui na igreja então não pode ir no cinema não irmão que é pecado ah se eu disser pros irmãos que eles podem ir numa pousada passar 3 dias lá no final de semana eles vão ter que gastar 600 reais lá aí esses 600 reais que eles iam dar de oferta na igreja mas agora eles vão gastar na pousada ah então tem que dizer pra eles que é pecado então acorda meu irmão a tua família vem em segundo plano vem em segundo lugar meu irmão para de cair na lábia desses homens que só querem o teu dinheiro quando é que vocês vão acordar meu irmão hein quando é que vocês vão acordar tá cheio de gente aí vivendo um casamento frustrado e o pastor muitas vezes já mandou fazer o que? o que é que eles mandam? vai orar vai orar claro que a gente manda orar lógico né mas vai orar vai orar vai orar ao invés dele mandar você pai irmão ore e saia com a sua família saia com a sua esposa faça um programa não não ore e bote aqui um dinheiro nesse envelope ah pastor meu casamento não tá bom não meu irmão ore e faça aqui um voto ore e faça aqui um propósito ore e bote dinheiro aqui dentro ore e pague o dízimo ore e pague o trízimo meu irmão pelo amor de Deus meu irmão eles não ensinam o que você tem que fazer meu irmão porque eles querem o seu dinheiro quando é que vocês vão acordar meu irmão? quando é que vocês vão sair desse não um cochilo mas desse sono profundo a palavra de Deus tá dizendo Salomão tá falando meu irmão não deixa aqui no verso voltando aqui no verso 15 ó bebe a água da tua cisterna o contexto aqui é casamento o contexto aqui é a vida sexual do casal tá bom? o contexto desse aqui nós estamos lendo nessa passagem aqui é a vida sexual do casal bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu posto tá falando da mulher da esposa pro marido beber da água da cisterna dele primeiro pra não beber lá fora mas beber da água da cisterna dele satisfazer a sede dele com a esposa dele ele pergunta aqui no verso 16 se por acaso se derramariam por fora as tuas cisternas as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros das tuas águas sejam só pra ti não para os teus para os estranhos contigo ou seja satisfaz a tua esposa satisfaz o teu marido se deleita com ela se deleita com ele porque senão meu irmão vai vir um estranho e dividir ela contigo senão vai vir um estranho e dividir ele contigo sabe por quê? porque agora tu tá santo demais tu não pode satisfazer o teu marido não pode satisfazer a tua esposa porque é pecado não pode fazer sexo com a luz acesa pra ver a beleza da tua mulher cheira ela beija ela é acaricia ela porque é pecado é aí meu irmão daqui a pouco se você não tomar cuidado meu filho você vai ser só mais um no meu evangélico meu irmão que vai ser traído ou que vai trair porque é o que tá acontecendo dentro das igrejas hoje porque é tanto índice tanto índice tanto números de homens traindo suas esposas esposa traindo seus maridos sabe por quê? por causa dessa falsa santidade no ato sexual essa falsa santidade meu irmão no relacionamento sexual do casal enquanto Salomão tá dando um conselho aqui vai deixar teus ribeiros se derramar pela rua e meu filho vai deixar que o estranho participe contigo? não pois bebe da água do teu ribeiro seja só pra ti sim se alegra bendito seja o teu manancial que é a esposa e se alegra com a mulher da tua mocidade ele usa aqui aqueles comparativos do campo porque eles viviam no campo na cidade mas o entendimento deles era muito ligado a pecuária a questão de animais a questão de de agricultura por isso ele usa esses exemplos ele diz como uma serva amorosa e uma gazela graciosa saciem-te os seus seios em todo o tempo pelo seu amor seja atraído eternamente nunca deixe de ser atraído pela sua esposa pelo seu marido sacie-se nos seus seios constantemente constantemente todo o tempo ou seja o desejo sexual deve ser descarregado no seu cônjuge na sua esposa no seu marido e não lá fora não numa masturbação não numa masturbação você sozinho se masturbando ou lá fora não irmão com a sua esposa com a sua esposa e entre os dois vale aquilo que os dois concorda pode aquilo que os dois concorda ontem um irmão querido que me ama disse pastor eu estava pregando isso é uma mensagem abençoada mas tinha gente assim torcendo o beijo virando o rosto eu digo meu irmão eu não vou mudar a pregação que eu sei que eu estou ajudando o povo para agradar um hipócrita não meu irmão ou o cara muda ou vai embora daqui eu não vou estar mudando pregação para estar agradando seu fulaninho porque ele achou ruim eu vou pregar o que eu sei que é proveitoso para o povo meu irmão quem quer ficar fica quem quer ir embora vai mas o meu papel é apacentar o povo que Deus traz que Deus coloca ali nas minhas mãos para me apacentar e ensinar para eles o que eu sei com responsabilidade e temor que eu sei que estou ajudando eles é isso o meu dever já chega já passei muito tempo ah não vou pregar isso aqui não porque vai escandalizar não vou pregar isso aqui não porque fulano pode não gostar meu irmão se é verdade se vai ajudar se vai corroborar contribuir edificar abençoar eu vou pregar sim meu irmão e não adianta ser o fulano trouxer o bigode para o lado trouxer o cangote para o lado não meu irmão se trouxer que trouxa meu irmão mas isso aqui eu não vou parar de falar e os pastores religiosos que me perdoem os pastores religiosos que me perdoem tá mas vocês ficam dizendo para o povo vocês não ensinam para o povo o que é que o povo tem que fazer para ele não gastar o dinheiro lá se divertindo com a família para dar o dinheiro para vocês tá isso é desonestidade isso é maldade isso é perversidade então meu filho quer um conselho então vou te dar um conselho bíblico alegra-te com a mulher da tua mocidade seja atraído pelo seu amor tá seja bendito o teu manancial seja atraído pelo prazer pelo desejo sexual amor prazer sexual deleite sexual com ela eternamente até ficar veinho até ficar veinho aí diz pastor mas qual é a idade limite para se fazer cego não tem negócio de idade limite não meu irmão enquanto tiver virilidade vai lá vai lá e se satisfaça meu irmão tem 60 tem 70 tem 80 não importa ter virilidade se satisfaça satisfaça tá e trate a sua esposa bem trate o seu marido bem tem uns conflitos tem todo casal tem tem hora que o marido está estressa tem hora que eu me estresso aqui com a minha esposa tem hora que ela se estressa comigo isso todo casal tem meu irmão ninguém vive uma vida totalmente 100% sem um conflito sequer mas os conflitos existem mas a gente lidar com eles com sabedoria lidar com eles com sabedoria com entendimento com a sabedoria de Deus então segue esse conselho aí meu querido segue o conselho da palavra de Deus tá em nome de Jesus então faz isso porque a palavra de Deus nos adverte sobre isso então é importante Paulo disse não prive o seu marido do ato sexual 1 Coríntios capítulo 15 verso 3 não prive 3, 4, 5 não prive a sua esposa do ato sexual não busque o seu próprio prazer quando você for para o ato sexual mas busque o prazer do seu cônjuge do mesmo jeito ele vai buscar o seu prazer quando você vai para o ato sexual com a sua esposa com o seu marido pensando em dar prazer para ele vamos supor quando a mulher vai para o ato sexual pensando em dar prazer para o marido quando o marido vai para o ato sexual pensando em dar prazer para a esposa meu irmão aí o sexo sabe é extremamente maravilhoso maravilhoso porque o sexo foi dado por Deus como uma bênção como uma dádiva para os casais não só para procriar mas para dar prazer também porque o sexo é prazeroso e o sexo meu irmão é legal é legítimo meu irmão sim entre o casal e vale e pode aquilo que o casal concorda aquilo que o casal concorda entre si e aprenda aprenda faça amor faça sexo conhecendo o seu cônjuge vendo o que ela gosta o que ele gosta os toques o local certo a hora certa momento certo tudo certo aprende isso não faça o ato o ato sexual como o irracional mas aprenda isso e tenha momentos de namoro dentro da sua casa prepare momentos especiais sabe aquele velho jantar à luz de vela como eu falei para os irmãos ontem regado a uma taça de vinho ou a uma taça de champanhe aquele velho jantar à luz de velas regado a uma taça de vinho a uma taça de champanhe o casal na sua intimidade ali não tem problema nenhum a não ser que a pessoa tenha tido problema com álcool aí não adianta nem provar de uma taça de champanhe nem de vinho mas se não teve uma jantar à luz de velas você sai para trabalhar manda já um whatsapp para a sua esposa minha filha hoje eu quero chegar em casa eu vou até sair mais cedo da empresa hoje e eu quero chegar em casa hoje prepare um jantar à luz de vela para nós eu vou levar uma champanhe vou levar um vinho minha filha nós vamos vamos sentar hoje vamos jantar junto vamos tomar uma taça de vinho e vamos lembrar do nosso quando a gente namorava vamos rir vamos lembrar quando a gente noivou daquele dia que a gente caiu daquele dia que a gente andou de bicicleta daquele dia que a gente andou na praia daquele dia que estava chovendo que a gente andou de moto naquele dia lembra daquele dia e tal quando eu fui pedir você noivado o seu pai estava lá meu irritado eu estava com medo você lembra disso quando a gente namorava tua mãe falava isso aquilo outro sim meu irmão lembrar lembrar e aquela música aquela música regada aquela música romântica que criava aquele sentimento entre vocês lembra eu estou falando de música essa música é imoral pervertida que tem não aquela música romântica de letra que vocês ouviam lembra vocês ouviam aquela música romântica aquela letra bonita que aquecia a paixão sim o relacionamento de vocês aquela música no fundo ali meu irmão e vocês ali conversando tomando aquela taça de champanhe aquela taça de vinho sim e conversando do passado do presente e fazendo projetos para o futuro e se beijando e namorando e sendo cúmplice amigos meu irmão sim mas não deixando que isso seja apenas uma noite de cinderela mas que amanhã e depois da manhã e continue sim claro que não vai ter jantar luz de vela toda noite lógico né que aí também é impossível mas que isso seja periódico que uma vez ou outra você esteja fazendo isso meu irmão e que esses projetos vocês venham lidar e conviver com isso meu irmão vai ter os conflitos mas aí aprende a lidar com os conflitos aprende a lidar com as dificuldades meu irmão faça isso em nome de Jesus deixo aqui meu irmão isso aqui é um apelo isso aqui é um apelo desesperado de um pastor de um pastor que conhece ovelha que conversa com ovelha que de vez em quando uma ovelha trai a mulher uma ovelha trai o marido de vez em quando um casamento está em crise que até acontece separação isso aqui meu Deus meu irmão é um conselho de um pastor de um servo de Deus que mediante a palavra do Senhor e pela direção do Espírito meu irmão sabe o que está falando vocês fizerem isso nós teremos menos divórcio teremos menos traição menos adultério e menos pessoas insatisfeitas dentro do seu casamento é precisa oração sim mas é preciso ações atitudes já diz casamento envolve não somente espiritualidade mas envolve principalmente carne desejos emoções intenções prazer casamento envolve isso por isso é preciso a boa convivência marido e esposa sejam cúmplices marido fala tudo para os amigos não fala com a esposa faz projeto para os amigos não faz com a mulher está errado então meu irmão é preciso mudar muita coisa aí eu só vejo gente eu estou infeliz no meu casamento aí os pastores só dizem ora 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 aí quanto mais os irmãos oram aí as coisas não se resolvem as coisas não mudam não acontece nada eu mesmo já fiz isso muitas vezes só mandava orar ora irmão ora 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 mas como a passar do tempo eu digo ore busque a Deus porque Deus é quem vai agir mas Deus vai lhe dar a direção e a direção está aqui Deus já está dando ore 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 mas tenha atitude age ok então que Deus possa colocar essa palavra no coração de vocês pelo amor de Deus e vocês possam se libertar dessas cadeiras desses grilhões dessas prisões que os líderes religiosos colocaram em vocês vocês não percebem isso mais uma vez eu vou dizer vocês não percebem isso quando é que vocês vão acordar disso pelo amor de Deus quando é que vocês vão acordar meu irmão que vocês estão num profundo sono que vocês estão num mundo de fantasia que não é nada disso que esses homens estão falando em nome de Jesus em nome de Jesus de Jesus Vamos lá.